Oi gente, tudo bem? Aqui é o professor Rossoni e vamos fazer uma questão da União Oeste sobre equilíbrio químico e pH que diz o seguinte O esmalte que cobre os dentes contém um mineral hidroxiapatita, pouco soluvo em água que se dissolve meio ácido em pH abaixo de 5,5 de acordo com a reação Então é dado hidroxiapatita, que é o meio ácido que é o hidroxônio íons cálcio, aqui a gente tem um de hidrogenofosfato e água E aí fala o seguinte, que o ácido lático proveniente da degradação de resíduos dos alimentos por bactérias presente na superfície dos dentes, diminui o pH para valores menores que 5 Então com certeza vai ter a dissolução da hidroxiapatita e o teu esmalte do dente vai estar comprometido Então com base nisso, indique a resposta incorreta Bom, vamos dar uma analisada aqui na letra A Que diz que uma alteração no pH no valor de uma unidade indica uma alteração de 10 vezes na concentração de íons hidroxônio Bom, caso você não seja desse planeta aqui, existe uma tabela, uma escala melhor, que é a escala de pH A gente tem a 25 graus Celsius ou pH igual a 7 A 25 graus Celsius, tá? pH igual a 7, esse pH pode mudar Então a gente diz que no pH igual a 7 é neutro Neutro igual a 7, mas é a 25 graus Celsius Quanto menor o pH, mais ácido ele vai ser, maior a concentração de hidroxônio E quanto maior o pH, a partir de 7, mais básico ele vai ser Consequentemente, maior a concentração de hidroxila Tanto que a gente pode calcular o pH com base na concentração do hidroxônio Então a gente faz o colog da concentração de hidroxônio e a gente tem o pH Ou a gente pode dizer que o pH é o menos log da concentração de hidroxônio Mas não te assusta com esse cálculo não, tá? Porque geralmente é muito fácil Por exemplo, se você tiver a concentração de hidroxônio 10 a menos 1 mols por litro Só lembrando, né galera, que esse colchete que aparece aqui, tá? É a representação de mols por litro Então toda vez que tiver isso, né, a gente tem mols por litro Então se tiver 10 a menos 1, tu simplesmente pega o expoente ali que é menos 1 Tira o sinal dele e diz que o pH é 1 Se for concentração 10 a menos 2 Você vai pegar esse número 2 aqui, literalmente, né? Vai tirar o sinal negativo E vai dizer que o pH é 2 Isso significa o quê? Significa que o pH 1 é mais ácido que o pH 2 Mas quantas vezes? 10 vezes Então como ele é 10 vezes mais ácido, né? Por quê? Porque esse número aqui, 10 a menos 1 Ele é 10 vezes maior que o 10 a menos 2 Então essa multiplicação aqui, né, por 10 Significa que ele é 10 vezes mais ácido Por exemplo, se eu tiver uma concentração de 10 a menos 3 O pH é 3 10 a menos 5 O pH é 5 Então eu posso dizer que o 3 é mais ácido que o 5 pH 3 é mais ácido que o 5 Quantas vezes? 100 Porque é 10 vezes 10, né? Que dá 100 Ou tu pode simplesmente olhar esses números aqui E falar, pô, se eu multiplicar, né? O 10 a menos 5 vezes 10 a 2 Tu conserva a base aqui Somos expoentes, né? Vai ficar 10 a menos 3 Então Vamos voltar para a letra A E responder Uma alteração no pH no valor de uma unidade Por exemplo, de 1 para 2 De 4 para 3 Indica uma alteração de 10 vezes Na concentração de hidroxônio Sim, cara, isso é perfeito Tranquilo? Então Vou analisar a letra B Que diz o seguinte Bochechar hidrogênio carbonato de sódio Favorece o equilíbrio no sentido da hidroxiapatita Olha só O hidrogênio carbonato de sódio É o nome opaque, né? De uma substância muito conhecidinha como Bicarbonato de sódio Que é o NHCO3 É um dos principais antiácidos que tem, né? Também é usado como fermento E o que ele está te dizendo aqui, né? Como esse cara aqui é formado por uma base forte E um ácido fraco Ele é chamado de sal básico Esse é o sal básico, né? É porque ele libera hidroxila em solução aquosa No momento que libera hidroxila em solução aquosa A hidroxila Eu não sei se eu já contei isso pra vocês alguma vez na vida Mas ela é loucamente apaixonada pelo hidroxônio E esse hidroxônio que também é apaixonado pela hidroxila E os dois vão formar esse casal aqui, ó Que é o casal água Então o que vai acontecer? Se esses dois aqui, eles reagem formando água A hidroxila acaba diminuindo a concentração de hidroxônio Acaba consumindo hidroxônio E se ela acaba consumindo hidroxônio O equilíbrio vai ser deslocado nesse sentido, né? Donde diminui a concentração Então, favorece o equilíbrio no sentido da hidroxiapatita? Sim, perfeito O nome desse efeito aqui É chamado de efeito do íon não comum, tá? O efeito do íon não comum é quando um íon reage com outro íon que está no equilíbrio Diminuindo a concentração dele E deslocando o equilíbrio para o mesmo sentido Beleza? Bom, então eu vou pular aqui a letra C um minutinho Já volto pra ela Porque aqui, ó A análise da letra D Ela facilita com o que a gente acabou de falar, né? Se eu tiver um pH 5 Indica uma concentração de 1 vezes 10 na menos 5 mols por litro de hidroxônio Sim, esse é o conceito, né? Se a gente tiver aqui uma concentração de 10 na menos 5 mols por litro, né? Porque esse colchete aqui Quando a gente está falando, né? Em mols por litro, a gente usa o colchete E quando está falando de colchete, né? Use colchete na fórmula É pra gente usar a concentração de mols por litro, tá? É de hidroxônio? É de hidroxônio E o que eu faço com isso? Você até pode fazer o cálculo, né? Mas geralmente a gente não faz, né? O cálculo também seria muito fácil Porque você só colocaria Esse menos 5 na frente Multiplicando Que ficaria menos menos 5 Aí daria 5 E o log de 10 Daí na base 10 Daria 1 E 5 vezes 1 daria 5 E outras palavras, né? Você só vai pegar o quê? Esse menos 5 E vai tirar o sinalzinho dele Vai dizer que é o pH Então o pH é igual a 5? É Perfeito Letra E Vamos dar uma analisada nesse cálculo aqui Que diz assim, né? A concentração de hidroxônio Pode ser calculada pelo antilog Do menos pH Daí tu vai dizer Poxa, eu não sei o que é antilog, né? Então eu vou pegar aqui Uma formulazinha matemática, né? Só para facilitar a nossa vida Então quando a gente diz assim Que o logaritmo de B na base A É igual a x A gente pode dizer que O B Ele é o antilog do logaritmo Olha só Na mesma base Então antilog do logaritmo, né? x Então se a gente diz, né? Que o logaritmo de B É o x O B É o antilog do x É só trocar, olha só Não tem segredo Tu vai trocar aqui O logaritmando Pelo logaritmo Ou pelo resultado Como tu queira, né? Então se eu trocar aqui O que estava aqui no logaritmando Ele vai parar no resultado E o que estava aqui no resultado Que é o logaritmo, né? Ele vai parar aqui no logaritmando Eu só troquei eles de posição Troquei literalmente de posição Um pelo outro Tá, então como é que eu provo Que a letra aí está correta ou errada, né? Então eu vou reescrever aqui Para facilitar a nossa vida, tá? Por uma multiplicação de menos 1 Então eu vou multiplicar aqui por menos 1 Vai dar menos pH E aqui eu vou multiplicar por menos 1 Que vai dar log da concentração de H+. A base aqui é 10, né? Então ela está subentendida Bom, no momento que eu fiz isso Eu vou aplicar essa formulazinha aqui de cima Do antilog Então o que eu vou fazer, né? Eu vou manter a base 10 E vou dizer que esse cara aqui é o B, tá? Ó, o logaritmo da concentração de H+, é o menos pH Então eu vou dizer que o H+, ó Que o H+, é o antilog do X, né? Olha só o X aqui Então é o antilog do menos pH Então agora deixa eu ler de novo a letra E A concentração de hidroxônio, né? Em mols por litro aqui Pode ser calculada pelo antilog do menos pH? Sim, perfeito Então matematicamente tudo certinho Agora eu vou voltar aqui para a letra C E para a gente analisar o seguinte Eu vou te perguntar antes Uma coisa, olha só Tu concorda comigo que esse cara aqui é um sal básico Até porque o bicarbonato de sódio Ele é famosíssimo, né? Por ser um sal básico E por que ele é básico? Porque ele libera hidroxila Então, como é que ele libera hidroxila? É por culpa do sódio? Não, não é por culpa do sódio É por culpa do ânion do ácido fraco Então o que é o nosso ácido fraco aqui? O ácido carbônico Então o que acontece? Esse ânion aqui, ele sofre hidrólise Só lembrando, quando a gente estuda KH, né? Constante de hidrólise Lá em equilíbrio químico E a gente usa essa expressão aqui, né? Sofre hidrólise É o único caso que, na verdade A gente diz que a hidrólise é quebra pela água Mas nesse caso aqui é a quebra da água, tá? Então, o que acontece aqui? O ânion de um ácido fraco Ele rouba o hidroxônio da água Formando o ácido carbônico Que vai formar aqui, depois Quase que imediatamente, tá? Água e gás carbônico E vai liberar a hidroxila Então ele retira o hidroxônio da água E libera o quê? Libera a hidroxila E por isso que ele é um sal básico Mas ele é o quê? Ele é uma base, né? Por quê? Porque ele libera a hidroxila em solução aquosa Então o ânion de um ácido fraco Ele sofre hidrólise e libera a hidroxila Ele se comporta que nem uma base Então quando eu me perguntar Quem é esse cara aqui, né? Tipo, ah, tá aqui ele, né? Letra C Até ele me deu um K Ah, tá tentando te induzir ao erro Então ele vai dizer Olha, esse cara aqui é um ácido muito fraco Só que na verdade mesmo, né? A gente sabe que esse cara aqui Ele vem desse ácido, né? Que é um ácido moderado Esse ácido moderado A gente pode considerar ele como sendo um ácido fraco, né? Então esse ácido moderado aqui Ele produz esse ânion Então tu pode pensar que é como se fosse um ânion de ácido fraco Um ânion de ácido moderado Ele vai sofrer hidrólise? Vai, vai sofrer hidrólise Já que ele tá te dando aqui que o K, tá? Ele vai ser muito baixo Ele tá te induzindo, né? Que é um ácido fraco Então o comportamento dele tá mais pra base do que ácido E aí tu pensar em termos, né? De ânion de ácido fraco Sofrendo hidrólise Ele vai ter mais uma característica de base do que ácido Então ele não pode ser considerado um ácido, tá? Por exemplo, vamos deixar mais prático ainda Se eu tiver esse sal aqui, tá? Ó, de hidrogênio fosfato de sódio Então esse de hidrogênio fosfato de sódio Ele é um sal o quê? Ele é um sal básico Aí tu vai dizer Por que ele é um sal básico? Porque esse ânion, que é o de hidrogênio fosfato Ele vai reagir com a água E vai liberar hidroxilin em solução A cosa Ele é literalmente um sal básico, tá? E porque ele é básico Por culpa do ânion de ácido fraco No caso que é um ânion de ácido moderado Que vai sofrer hidrólise Então Essa parte aqui tá errada E por isso que nossa resposta aqui é a letra C de Campeche E um abraço aí pro pessoal da Praia do Campeche A oração E tem mais Se vocês gostariam aí De mais questões sobre equilíbrio químico, né? Sobre o que mais cai aí na Unio Oeste Lista de exercícios Com esses conteúdos Eu vou deixar vários links aqui na descrição desse vídeo Vai ali Clique em todos, cara Que eu vou te ajudar a gabaritar a química na Unio Oeste Beleza? Bom, valeu Espero que vocês tenham curtido essa resolução, né? Não foi uma questão das mais fáceis Bem trabalhosa, né? Mas envolvendo um pouco de ventilogue E algumas coisas assim Que não é o normal de aparecer no vestibular em química, né? E eu vou deixar outros vídeos aqui pra vocês fazerem a festa Tranquilo? Então bons estudos aí Forte abraço Tchau